Música Fala galera, beleza? Você está no Gamer Pro e hoje estamos aqui com a modificação de mais uma arma no nosso Last Day Earth, essa será a M16, rapaziada lembrando você que não viu as modificações das outras armas, clica no sininho, clica no izinho em cima e veja na nossa playlist de Last Day, certo? modificamos já a VSS, modificamos o taco, modificamos o que mais, cara? não lembro ah tá, modificamos a SCAR também agora estamos na M16, em breve vamos modificar a K então vamos lá galera, eu deixei aqui a mesa aberta só para vocês verem como que gasta material para modificar as paradinhas, né? e lembrando antes de tudo também, você que é novo por aqui, não esquece de se inscrever deixar aquele like maravilhoso e ativa as notificações então vamos ver aqui M16 olha aqui galera, quantidade de itens que você teria que gastar teria não, tem que gastar para fazer as armas modificadas aqui, ó carregador aumentado, seria tudo isso aqui, ó placa, placa, parafuso, molas aqui também, ó, o cabo outro carregador duplo carregador cilíndrico legal esse carregador cilíndrico, hein? exige muito material aqui temos um laser com, para usar várias lentes, várias placas, parafusos também, pra caramba mesma coisa da mira 2x certo? a famosa luneta ali o supressor flash, para tipo um silenciador, né? aqui o freio de boca é verdade, esse freio de boca aqui é para dar mais dano ainda, bacana também silenciador improvisado, feito com plástico, fita, adesiva, cola e molas e aqui o famoso silenciador, o perfeito, né? o que não faz barulho mesmo aumenta os danos críticos o dano no ruído não tem alcance diminui também é, diminui a distância você tem que atirar esse aqui é o laser vermelho e o laser verde, certo? causa maior dano então vamos finalizar todos aqui para a gente fazer a arma, galera vamos finalizar deixei aqui para vocês verem achei melhor assim, né? teve um inscrito, falou deixa para a gente ver o quanto de material que gasta então, aí está, meu querido não lembro o nome do rapaz mas vamos que vamos vamos lá finalizar aqui rapidinho e a gente já está com as armas aqui na mochila para poder modificar então vamos pegar a primeira aqui M16 está feona, hein, mano? o bichinho está meia feio, hein, cara? vamos aqui nos carregadores isso aqui tem o primeirinho tem o segundo nossa, a cadência melhora cadência quer dizer velocidade, né? e aumenta o dano também essa aqui durabilidade então vamos focar em velocidade nessa primeira vamos vir aqui ainda tem duas miras ainda que não abriu, né? dois projetos não encontrados aqui temos a mira primeirinha que é um laser que é um laser e essa aqui aumenta o dano então vamos pegar essa segunda aqui também vamos colocar nossa, cara olha isso aqui estabilidade tipo, não acho que não o tiro não não desvia tanto agora usando esta boca aqui, hein usando essa boca aqui mas vamos usar o silenciador e um laser nossa, acerto crítico vai lá em cima e o dano crítico também talvez a arma a M16 mais a pelona e a gente pode usar olha aqui ela como ficou ficou tão bonita, né? podia ter uma skin aí pra deixar ela bem, bem lindona, né? vamos modificar logo a outra, né, galera? carregador vamos pegar o primeiro isso aqui vamos pegar o primeiro isso aqui vamos pegar o primeiro e esse aqui vamos pegar o primeiro também não vamos ficar tantos focados no detalhe deste então vamos lá carregador vamos pegar o terceiro a gente já pegou, né? vamos pegar o cilíndrico e vamos pegar o segundo aqui a gente vai pegar o segundo esse a gente já pegou também vamos pegar esse aqui esse silenciador improvisado esse aqui vamos pegar o segundo também é, ficou bacana, né? talvez a melhor foi a primeira que a gente modificou vamos lá isso aqui vamos pegar o terceiro a gente já pegou o segundo a gente pegou não lembro não lembro vai ser o segundo mesmo, né? o primeiro vai ficar totalmente parecido todas bem parecidas, né? acho que ainda tem mais um ainda, hein, cara? acho que vamos modificar aquela top pica das galáxias lá, hein? vamos ver isso aqui estabilidade dano estabilidade também e acabou vamos ver aqui elas aqui, rapaziada na mochila como que ficou é, vamos lá cabo, luneta, silenciador vermelho e laser vermelho dano 13 8.7 de velocidade essa aqui 8.3 de velocidade dano 13 também não muito diferente tá lá todas parecidas com 13 de dano e cadência de 8.3 e essa aqui é mais forte, né? dano 14 e cadência 8.7 essa que a gente tá na mão não tá modificada em nada tem nada nela então vamos lá vamos fazer um teste vamos primeiro pegar aqui a gente não tem nada pra vocês verem, né? vamos ver os zumbis vamos procurar zumbis vamos aqui em uma floresta uma pedreira sei lá pra gente testar esta arma maravilhosa, galera lembrando, rapaziada assiste sempre o vídeo até o fim aí pra conferir ó, nós teremos invasões teremos aqui vingança vamos aqui na floresta 2 probabilidade de achar cachorro aqui tá boa, né? achar aqueles cachorrinhos maravilhosos que vocês tanto gostam vamos lá agora testar nossas M16 será que está boa? descobriremos agora vamos testar primeiro essa aqui sem modificação nenhuma certo? cadê uma vítima? tá uma vítima aqui é um errante essa é a normal, rapaziada agora vamos testar essa aqui, ó dano 13 8.7 de dano certo? de velocidade vamos testar essa modificada vamos ver aqui temos um zumbi rápido mas não foi muito rápido, né? temos um lobo ó, nem um tiro errado ainda parece no momento não deu nem um miss tiro perdido, né? tá apelando acertou um crítico de 31 também nesse zumbi vamos ver o próximo zumbi aqui essa aqui, galera ela não erra tiro não, viu? essa aqui, ó M16 com cabo luneta 2x silenciador e laser vermelho esse laser vermelho é top ele faz com que não perca tiro, hein? então vamos testar agora aqui o supressor flash laser vermelho laser e carregador aumentado vamos ver? vamos lá, meu querido barulhento barulhento mas não errou tiro também, não então o M16 tá sendo muito estável não tá dando miss, né? tiro perdido vamos ver aqui não tiro perdido até agora, hein? ó, deu um crítico de 26 e o cachorro matou o outro, olha deu crítico também dá muito crítico esse aqui, hein? o supressor flash dá bastante crítico então vamos ver aqui agora o M16 com carregador cilíndrico mira 2x silenciador improvisado e mira verde aquela mira diferente aqui e o silenciador também é improvisado, né? é feito de plástico não deu miss também nem o miss até agora ó nem um tiro perdido, galera vamos ver aqui no zumbis ó, deu miss aqui errou bastante tiro perdido aqui no miss errou bastante e vamos testar a última aqui agora vamos ver vamos beber uma aguinha, vai a garrafa aqui vamos jogar fora é... cabo com cabo laser silenciador e laser vermelho isso aqui é é boa é boa pra caramba é igual essa aqui se eu não me engano quase igual só não tem a mira igual vamos ver se sobrou algum zumbi aqui sobrou um gordão aqui isso é bom vem cá, gordão vem cá, gordão aqui na área aqui deu alguns tiros perdidos né? mas porque o zumbi é gigante talvez seja por isso talvez seja de propósito pela Kephir e quando você está enfrentando um zumbi que tenha a vida maior a life maior faça com que você erre os tiros usando qualquer arma na verdade né menos arma de mão né e aí glu glu temos até um peru aqui então essas são as modificações da M16 pediram a M16 então está aí espero que vocês tenham gostado deixa aí nos comentários qual arma que você quer ver aqui modificada que nós vamos modificar e mostrar pra vocês certo rapaziada fiquem com Deus e até o próximo vídeo I'm glad you I'm glad you I'm glad you